Amanda Klein tenta lacrar contra Eduardo Bolsonaro, mas toma resposta esmagadora. Confira. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para rebater críticas feitas pela jornalista Amanda Klein. No programa Jornal da Manhã da Jovem Pan News, desta segunda-feira, Amanda se manifestou a respeito de uma publicação do parlamentar sobre a cratera na obra da linha 6 do metrô de São Paulo e a contratação de mulheres engenheiras. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma edição infame, um vídeo relacionado à cratera do metrô aqui de São Paulo, da empresa multinacional Aciona. Há um vídeo da Aciona que mostra que tem contratado mais mulheres como engenheiras e também para desempenhar outras funções. E nessa versão absurda do vídeo, ele vincula a queda, o desmoronamento, como se fosse desmoronamento fosse em função da maior contratação de mulheres, falou Amanda. Eduardo Bolsonaro comentou o vídeo que mostra as críticas de Klein e a resposta do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Prezada Amanda Klein, não sou contra contratar engenheiras, sou contra dividir a sociedade por sexo, tenha o sexo que for, que contrate-se pela competência, pois hoje é por sexo, e amanhã? Cor de pele? Religião? O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse o seguinte, acertou na mosca. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Assunto encerrado.